Jornal da Manhã. Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz um programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. O show de notícias chegando a você. O show de notícias chegando a Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. São dez horas e sete minutos. Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte. Terça-feira, sete de abril de dois mil e quinze, está começando na Globo Natal, mais uma manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, a Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades, o dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você, a música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones, quarenta zero meia meia um oitenta, ou quarenta zero meia meia um oitenta e cinco, e o show de informações, pra você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. No show de informações, a primeira de hoje, Levi Araújo, bom dia. Ok, Duarte, bom dia, bom dia, Francis Júnior, bom dia ouvintes, vamos falar dos pagamentos? Bolsa Família, tá previsto pra pagar, terminação número um, no próximo dia dezesseis de abril. Uma boa notícia para os aposentados do INSS, esse mês o pagamento começa no dia vinte e quatro, já estava previsto, já estava marcado muito tempo, dia vinte e quatro, uma sexta-feira começa o pagamento do INSS. A todos, muita luz, muita paz, e Jesus abençoe cada um que estiver nos ouvindo agora. Tá certo, Levi, daqui a pouco mais informações pra você ficar sabendo de tudo no Manhã da Globo, inclusive notícias ruins com relação à segurança, né, com dezenas de presos, continuam soltos por aí, e fugados lá de Alcaçuz, é, motim, lá na plantão Zona Sul, daqui a pouco tudo isso pra você. E agora eu digo que quem sonhou, só vale se já sonhou demais. Vertente de muitas gerações, gravado em nossos corações, um nome se escreve fundo. As canções em nossa memória vão ficar, profundas raízes vão crescer, a luz das pessoas me faz crer, e eu sinto que vamos juntos. Oh, nem o tempo, amigo, nem a força bruta pode um sonho apagar. Quem souber dizer a explicação, me diz como pode acontecer. Um simples canalha mata um rei em menos de um segundo. Oh, minha estrela amiga, por que você não fez a bala parar? Quem perdeu o trem da história por querer, saiu do juízo sem saber. Foi mais um covarde a se esconder diante de um novo mundo. É o que diz o mineiro Beto Guedes em Canção do Novo Mundo. Dez horas, doze minutos, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando Manhã da Globo. Com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. São dez horas e quatorze minutos. Atenção pessoal do INSS, aposentados e pensionistas, é só conferindo aqui, né? Hoje, dia sete, terminação nove, e amanhã, dia oito, terminação zero, ok? Pra você aposentado ou pensionista do INSS. Atenção, olha, Hamilton Francisco do Santos Sírio está aqui em Natal, ele mora em Recife, mas ele está em Natal, esteve aqui há pouco na portaria aqui da Rádio Globo, porque ele procura seu pai ex-radialista. Eu não lembro desse nome, rapaz, Hamilton Santos. Você lembra, Levi? Ah, o Francis lembra também? Então, trabalhou na nossa querida Rádio Potino, foi? Ah, rapaz, por onde anda o Hamilton, hein? É, rapaz, pois é, eu estou aqui com o telefone. Atenção pessoal, que saiba onde está nesse momento o nosso colega Hamilton Santos. Anote o telefone aí, é oito um, um, que é o prefixo de Recife, nove oito zero zero quatro um oito cinco. Eu sei, talvez o Valfran saiba a notícia, né? Alô, Valfran, um abraço, amigo. Você sabe por onde anda o Hamilton Santos, né? O pai dele, é, o filho dele, né? O Hamilton, está aqui procurando o seu pai, o Hamilton Santos. É oito um nove oito zero zero quarenta e um oitenta e cinco. Você pode ligar aqui também pra Rádio Globo, tá? É quarenta zero meia meia um oitenta ou quarenta zero meia meia um oitenta e cinco. Você está na Globo. Show de notícias agora ao vivo, pra você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Uma vergonha, a segurança pública desse país. Tivemos fuga de trinta e dois detentos de Alcaçuz, a segunda maior fuga do estado e já tivemos agora, né? Ontem à noite, um motim na plantão da Zona Sul em Candelária. O início da rebelião foi motivada pela superlotação da unidade. A cela estava com vinte presos e essa cela é projetada para quatro, né? Cinco vezes mais, né? Do que a lotação prevista. Os vinte homens estavam nessa cela, portanto, e o diretor do sindicato dos policiais civis e servidores de segurança pública, o Kleber Campello, declarou que a delegacia não possui condições para brigar detentos. Ele disse que é uma bomba relógio prestes a explodir e que são humanos, né? Em um cubículo, sem ventilação, sem banheiro, fazendo as necessidades no chão. É, o que nós temos que compreender é que, tudo bem, bandido é bandido, psicopata, irrecuperáveis, se for psicopata não tem recuperação para eles, né? Eu já falei sobre psicopatia aqui no quadro cuidando de você, mas é é preciso também que veja o outro lado. Quando você é custodiado, quando você fica sob custódia, né? Sob, quer dizer, abaixo da mão do Estado, você precisa do mínimo de condições para que o Estado possa dizer, inclusive, que você não se recuperou porque você não fez a sua parte, não é verdade? Agora, quando o Estado, o Estado constituído, poder público, não estou falando apenas o governo do Rio Grande do Norte, quando o Estado constituído não faz a parte dele, aí o Estado fica sem moral para dizer ao bandido que ele falhou, porque quem falhou primeiro foi o Estado, falhou primeiro no sentido de ter um processo de ressocialização do detento, né? Claro que, no duro, no duro, quem errou primeiro foi o bandido. Mas, ainda assim, os sociólogos, os antropólogos, os pesquisadores que têm a ver com a natureza humana, dirão, não, quem errou primeiro foi o Estado, que pode ter condicionado a pessoa ao crime. Então, isso é uma questão muito complexa, né? Não dá para resolver isso aqui em cinco minutos. Mas, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Estado falha naquilo que tem que fazer, não é verdade? Uma cela para quatro tem vinte. A galera se desespera e quebra tudo, né? Então, e aí a gente vai pagar a conta como estamos pagando a conta do que fizeram na última rebelião no sistema prisional aqui no Rio Grande do Norte. Então, lamentavelmente, e uma autoridade, até um juiz, eu não me lembro agora o nome, ele disse que o governador estava falando mais do que agindo. Em outras palavras, né? Então, era bom que o governador falasse menos e agisse mais, porque até aqui, o que foi feito não surtiu nenhum efeito, né? Até rimou. Então, lamentavelmente, está aí. Nós estamos agora com dezenas de presos que fugiram de Alcaçuz, a maioria deles de alta periculosidade e que devem já estar fazendo suas maldades por aí, porque é para isso que eles vivem, né? Eles já entraram no crime, muitos deles são psicopatas, não tem recuperação, não tem sensibilidade, não se arrependem, não tem noção de que estão fazendo é grave, que para eles é uma coisa normal, né? E estão aí aproveitando a oportunidade, porque eles sabem que a qualquer momento serão recuperados, né? Serão recuperados, não, serão recapturados. Aqui foi um ato falho da minha parte, que eu desejo tanto que o bandido se recupere para o benefício da sociedade, que eu troquei recaptura por recuperação, né? Recuperação é um sonho, né? Então ele sabe que a qualquer momento serão alcançados, né? Pela mão da lei e voltarão para o presídio, né? Agora me diga, pelo amor de Deus, né? Como é que se pode explicar? Nós tivemos uma rebelião há poucos dias, nós temos aí a força de segurança nacional, nós temos toda a expectativa criada porque os presídios estão semidestruídos e como é que pode fugir um grupo de 32? Como é que conseguiram cavar um buraco e ninguém percebeu nada, ninguém ouviu nada, ninguém viu nada? E saíram 32, buraco estreito, é um por um, né? Se gastaram, se cada um gastou um minuto para sair, então teremos aí 32 minutos para que todos eles tivessem saído e ninguém, ninguém, absolutamente ninguém viu, nem ouviu, absolutamente nada. Isto é inacreditável. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. O esmalte, esdote da cor dos seus sonhos, da cor do sucesso, inclusive de vendas, porque você que tem um armarinho, uma perfumaria, um mercadinho, pode e deve também ter esmalte e dote aí para revenda, tá? Você tem duas opções, você pode ligar agora para a Armazém Paulino, você que é sacoleira também pode, você que trabalha vendendo cosméticos, produtos de beleza também, você liga trinta e quatro, vinte e um, três e quarenta e um, trinta e quatro, vinte e um, três e quarenta e um. E você procura também esmalte e dote na perfumaria, dois irmãos, na avenida dez, no Alecrim, em frente ao shopping dez, lá tem também esmalte e dote, muito mais para a sua perfumaria, tá? Três, dois, dois, três, um, zero, zero, um, três, dois, dois, três, um, zero, zero, um, esmalte e dote da cor dos seus sonhos. E atenção Joana Clementino em Areis, ligue para a sua madrinha Francisca aqui em Natal, que ela precisa muito falar com você, tá? Você pode ligar, cobrar, não tem problema, três, dois, zero, meia, setenta e nove, setenta, três, dois, zero, meia, setenta e nove, setenta. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Rádio Globo. São dez horas e vinte e quatro minutos, vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se Felicidade. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou fazer aqui uma consulta jurídica Para saber em que condições a mulher pode ficar recebendo pensão do ex-marido Estou falando pensão para a mulher, estou falando pensão de filho, pensão alimentícia sagrada Enquanto isso você liga 4006-6180 ou 4006-6185 Que me diz se você acha certo ex-mulher receber pensão Alô? Alô? Oi, quem fala? Oziell Oziell, você fala de onde? Partilhação Você paga pensão, não? Não Paga não? Não Mas o que é que você acha de ex-mulher receber pensão por 10, 20 anos ou para a vida toda? Boa, se está dentro da lei Eu acho que está Eu acho que está A lei não tem nem o que discutir, né? Porque essa lei aí do Brasil é assim mesmo Não tem nem o que discutir E é certo ou errado Então se precisasse você pagaria sem questionar Claro, se isso é dentro da lei, é obrigado Eu já vi muito Tá certo, obrigado amigo pela sua opinião, tá? Ótima terça-feira para você Vamos a outra linha 4006-6180 Ou 4006-6185 Ela também faz um lamento aqui A atual mulher dele Porque enquanto a ex ficou com casa própria Eles moram de aluguel, né? Aí é uma certa ciumeira, né? Não sei Vamos ver Alô? As linhas caíram Então ligue agora Você paga pensão Para ex-mulher Você mulher recebe Pensão do ex-marido O que é que você acha de uma mulher Que tem saúde E não tem nenhum problema De locomoção Receber pensão do ex-marido Durante 10, 20 anos ou mais Alô, bom dia Bom dia, Duarte Quem fala? É Judite Judite, tudo bem, Judite? Como é que o bem não Mas com a graça de Deus vai ficar Você recebe pensão, não? Duarte, eu recebo Mas o meu marido faleceu E eu fiquei com 3 filhos pequenos Sem casa Sem nenhuma pedra para morar Sem pai e sem mãe É, no caso a sua pensão É uma pensão diferente É a pensão por morte É, e é um salário mínimo Entende? Sim E assim, ajuda meus filhos Mas eu conheço pessoas Que até tem condições boas Que ainda hoje paga pensão para mulher Viver até com outra mulher E a outra, sabe? A atual, sabe? Mas ele paga Eu acho que é porque tem gente Duarte Que tem assim Uma culpa, uma coisa Eu não sei o que é Que não quer, sabe? Deixar aquela pessoa Sem nada Porque acha que atrasou A vida do outro Eu não sei bem Eu não entendo bem Essas coisas Mas eu acho que é por isso Que talvez esse homem aí Esteja passando A mesma coisa Que esse outro Que eu conheço Que está passando Que paga E ela também não tem Nenhum filho de menor A única filha que tinha Já até se formou Casou e saiu de casa E assim Ele diz Ela A senhora aí Que está ofendida Que eu sei que está Que se fosse eu No seu caso Eu já tinha mandado ele embora E ia morar até só Porque se ele está dando Mais valor a ela Do que a senhora Deixou casa E dá pensão e tudo E ela tem saúde e tudo Então a senhora Procure a justiça E veja isso Enquanto é cedo Se não mais tarde A senhora vai morar na rua Quando ele estiver mais velho Que não puder trabalhar É Obrigada Seja abençoe Tudo de bom E seja feliz Todas as pessoas do mundo Obrigada Obrigado querido Ótima terça-feira pra você Mais uma ligação E tem um detalhe viu Ele falecendo Eu não tenho assim O conhecimento profundo da lei Mas ele falecendo A tua mulher dele Poderá ter problemas com a ex Porque consta Né Na declaração de rendimento deles Que ele paga uma pensão E essa pensão Pode permanecer Talvez por morte dele Viu Como o Judito falou Se Se ele acha que deve cuidar Aliás Outra coisa que ela mandou Perguntar pra você Que está me acompanhando Ela está desconfiada Que ele não está ligando muito Pra tirar essa pensão Ela disse assim Puxa vida Ele não ganha tão bem assim Aí tira um salário todo mês Pra ex-mulher Já há 20 anos A gente mora de aluguel A ex ficou com a casa própria E ele não se mexe Pra tomar uma atitude Aí sabe como é cabeça de mulher Legitimamente com eles Ela não disse Rapaz Ela não disse Se ela está junto Ela estava Legitimamente com eles Porque Porque Eu estou imaginando É tão difícil Uma pensão É uma renda tão grande É uma renda tão grande Por pensão Por dinheiro Porque Tu sabe Que fica fazendo Pedimos Uma nota Uma nota Uma nota Aí vem a mulher Tudo bem Recebendo Pensando Quase Por fim E uma Não tem O documento Do outro Sim Aí Se o meu Deve Se você Faz algo Ele vai Porque quer Se não tiver Ele vai Porque quer Não Foi uma decisão Judicial Na separação No ato da separação É judicial É judicial Mas Será que Resou Lá Ô querida Não, não É uma decisão Judicial Judicial Viu Ele Pra ele deixar De pagar Ele tem que Provocar a justiça E Argumentar Mediante um advogado É Porque ele quer Retirar a pensão Não é que ele dá Porque quer não Foi decidido Na separação É por isso Que eu digo aqui Pra vocês Vocês tenham cuidado Na hora De tomar uma atitude De iniciar uma vida juntos E isso muitas vezes Fica aí galhos Pro resto da vida Não é Alô Bom dia Oi Quem fala Alô Oi Bom dia Quem fala Você fala de onde Muito bem E o que é que você acha Dessa discussão Aqui de hoje Com relação a pensão Pra ex-mulher Não é pensão Pro filho É pensão Pra ex Eu acho errado Eu acho errado Ele dá pensão Pra ela Agora Duarte Eu te pergunto Será que ele não Tá vivendo com as duas Não Eu acho que não Porque pra ficar É pensão Mas assim Duarte Ele é casado Com outra Mora de aluguel Eu deu a casa Pra ex-morar Ainda dá pensão É verdade Aí fica complicado Eu acho que aí tem alguma coisa Já faz 20 anos isso Exatamente Tá bom então Então você acha que ele deve repensar aí a situação Exatamente Entrar na justiça e procurar os direitos dele Tá certo Obrigado querida Olha pessoal É o seguinte Preste atenção Um ex-cônjuge Ou ex-companheiro Pode pedir ao outro pensão alimentícia Em caso de necessidade Na separação judicial Quem estabelece a pensão é o juiz Que deve levar em conta As necessidades daquele que pede pensão E os recursos do cônjuge que deve pagar Pedida a pensão O outro é obrigado a pagar Desde que tenha sido declarado Culpado na ação de separação judicial Por outro lado Se o cônjuge Considerado culpado Passar por necessidades Sem parentes para ajudá-lo Ou condições de trabalhar Seu ex-cônjuge Poderá ser obrigado pelo juiz A pagar uma pensão suficiente Para sua sobrevivência O que recebe a pensão Não pode renunciar a ela Olha que coisa interessante Cedê-la ou penhorá-la O direito à pensão acaba Se o ex-marido ou a ex-mulher Beneficiados casarem Ou viverem em união estável Ou concubinato Se o beneficiado arranjar outra pessoa A pensão cessa Já a obrigação de pagar a pensão Não termina se o devedor se casar de novo Vocês entenderam bem? É assim O que recebe Não pode abrir mão A não ser que arranje outra pessoa Agora o que paga Não deixará de pagar Porque casou de novo Não Você pode casar dez vezes Ficar em concubinato mais cinco Isso não cessa O seu direito de pagar Ok? Portanto Mais uma vez Quando vocês se apaixonarem Né? Que ficarem abestalhados Abestalhados E abestalhadas Pensem nas consequências Tá? Alô? Bom dia Oi, Ronaldo Oi, amigo Você pode me situar, Duarte? Que eu peguei um ponto e andando É... É um e-mail enviado por uma mulher Certo Em defesa do marido O marido dela Há 20 anos Paga pensão a ex E ela não acha isso justo Porque ele Inclusive ele paga pensão Deixou uma casa pra ex E eles agora Hoje moram de aluguel Então o que é que você acha Da ex receber pensão Durante tanto tempo? Olha, Duarte É o seguinte Se for por questão de justiça Não é justo não Ou a questão de lógica Não é justo Principalmente na questão da casa Né? Eu naturalmente Eu acho que essa Mulher que tá com Com esse cara agora Tá sofrendo barbaridade Porque morando de aluguel E a ex numa casa Ainda tá recebendo pensão Esse Brasil é complicado mesmo Lamentavelmente Então eu não acho justo Tá certo Um abraço pra você Uma boa terça-feira É, rapaz É difícil também entender A natureza humana Eu sei de casos Que o O cara deixou tudo Deu a pensão Que a mulher pediu Não fez questão Pra dividir a casa E a mulher fica Falando mal do cara E sei de casos Que o cara Não deu nada Não deixou nada E a mulher O nome dele Continua doce Na boca da ex O ser humano É um bicho complicado Não adianta Alô, bom dia 4006-6180 Ou 4006-6185 Linha 2 Às 10h39 Alô, bom dia Oh, que pena A linha caiu Mas você liga de novo Tá? 4006-6180 Ou 4006-6185 Você pode Você pode opinar O que você quiser Se você é a favor Diga Se você é contra Diga também Não fique constrangido Constrangido Ele dá a sua opinião Alô Alô, bom dia Oi, bom dia Quem fala? Eu sou o Fernando Tudo bem? Você mora onde, amigo? São Gonçalo da Parana Ah, um abraço Pessoal de São Gonçalo Também nos acompanhando E então? Tá certo Obrigado, amigo E então O que é que você acha? Amigo Eu liguei quase agora O rádio Mas é o seguinte Eu fui casado Há 12, 10 anos Deixei tudo Pra esposa Eu sei que ela É uma mulher Só não deu mais certo Quando não dá mais certo Não adianta Não adianta Deixei tudo pra ela E queremos viver em paz Ela que seja feliz E eu também Construí minha vida Resolveu o problema É o que importa, né? É verdade Tá certo Obrigado, amigo Mas é como você falou Quando um homem é ruim Aí parece que a mulher gosta, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta pessoal Uma pergunta Você responde se quiser Você tomou essa actitude Você foi generoso Você não fez questão e tal O que é que sua mulher diz hoje De você? Sua ex-mulher Não, eu estava na situação ainda, né? Recém-separados Mas é Vamos viver, né? É Tá recente Então não adianta Levar em conta o que eu disse É, tá recente Pra avaliar Bem pensado Bem pensado Deixa sentar a poeira Tá certo Obrigado Eu quero que ela seja feliz Parabéns pela sua atitude É Olha aí o que esse rapaz falou Olha só Você encontra a pessoa Se dá tão bem Maravilha, etc e tal Não deu certo Pra que fazer confusão? Né? Agora eu tenho aqui Um exemplo De uma decisão judicial A sexta Câmara de Direito Privado Do TJ de São Paulo Aceitou recurso De um homem Que pediu a suspensão Do pagamento de pensão alimentícia Sua ex-mulher Em primeira instância Ele foi condenado Ao pagamento de pensão Para sua filha E sua ex-esposa No valor total De três salários mínimos Para ambas Segundo o relator do caso A ex-mulher Precisa receber pensão Do seu ex-marido Porque ainda é jovem E tem boa saúde De acordo com o desembargador A mulher podia E ainda pode Recolocar-se No mercado de trabalho Afim de prover Sua própria subsistência Como tem sido As decisões Dessa Câmara Sobre o assunto A obrigação alimentar Entre ex-cônjuges É excepcional Só sendo admitida Em caso de absoluta Impossibilidade De um deles Se manter por conta própria Né? Na verdade A ex-mulher Segundo o relator Desembargador Não precisaria Essa aqui Desse caso Que eu estou lendo agora A sentença Foi reformada Para que seja afastada A obrigação alimentar Do ex-marido Em relação a sua ex-mulher Mas ficou mantida Em relação a filha Claro, né? Pensão alimentícia de filho Não se mexe Os desembargadores Também participaram Do julgamento E por unanimidade De voto Deram provimento Ao recurso Então, por exemplo A senhora que mandou Esse caso Que seu marido Paga a pensão Para ex A senhora precisa Primeiro conversar Com seu marido E perguntar Para ele O que é que ele quer Ele quer tirar a pensão Então ele Constitui um advogado Faz os argumentos Levanta os argumentos Dele Né? E O principal argumento Seria A não necessidade Da ex Porque meu amigo Vou falar um negócio Para você Se sua ex Hoje For sozinha E doente E nunca Tiver casado De novo Nem convivido E tal É muito difícil Veja bem Na separação Tudo isso Fica no papel Por quanto tempo Até que a mulher Trabalhe Até que case de novo Fica tudo no papel Então pergunte Para o seu marido É Não sei se a senhora Já viu Por a verbação Do divórcio dele Da separação Não sei como Não sei se seu marido Era casado No papel Ou não Né? Isso gerou um processo Tá certo? Que ele deve ter uma cópia Se ele não tiver Presta atenção Se ele não tiver a cópia Vai Vai no Na vara De primeira Terceira Não sei qual Depende Não sei se foi aqui Na tal esse caso Acredito que tenha sido E procure Ele vai Ele tem que ir Né? E pede Uma cópia Desse processo Tá? Se ele não tiver E nessa cópia Vai estar constando Por que ele Tem que pagar a pensão E até quando Né? Não é possível Não é possível Que tenha lá Que ele Que ele prometeu Pagar a pensão Pra eles Pro resto da vida Não é possível Geralmente É até que a mulher Arranje um meio De vida Um ganho De trabalho E tal E ou Arranje outra pessoa Pra convivência Casando ou em concubinato Ou em concubinato Tanto faz Tá certo? Vamos para o telefone Alô, bom dia Bom dia Quem fala? É Soraya Você fala de onde? Das quintas Oi Soraya Tudo bem com você? Tudo ótimo E então O que é que você Poderia dizer Com relação a esse assunto? Olha Eu concordo De pagar a pensão Porque Existe muito casamento Que o homem É impossibilita A mulher De trabalhar Por muitos anos Ele não deixa A mulher trabalhar E quando separa Sai de casa E deixa a mulher Com a mão na frente E a outra atrás Eu acho que é isso Então no caso Seria um Digamos assim Um recurso Pra mulher recuperar Aquilo que ela perdeu Exatamente E assim Pela casa Que você disse Que ele deixou A casa com ela Sim Quanto tempo Será que ela Não trabalhou Junto com ele Pra adquirir esse bem Sim No caso Se ela trabalhou Exatamente Mas quando a mulher Mesmo quando a mulher Não trabalha Não precisa trabalhar Ajudando em casa É uma forma De ajudar o marido É É verdade A justiça Entende Por isso que a justiça diz Na separação parcial de bens Bens adquiridos Ao longo Da convivência Pois é A justiça não diz assim Se a mulher trabalhou Não Na convivência Você comprou um carro Comprou um terreno Comprou uma casa Entra No processo Aí pro divórcio Pois é Então quer dizer Que ela também tem direito A essa casa Será que ele não tem uma culpa Por não deixar ela trabalhar Tudo isso a gente não sabe Bem pensado Bem pensado Querida Obrigado por você ter ligado Uma ótima terça-feira pra você E ligue Ligue mais vezes Viu Um abraço Deixa eu falar uma coisa pra vocês Pegando carona No que essa moça falou Eu vou Vou ser sincero Com você Homem E com você Mulher Vou ser sincero O homem que faz isso O homem que convive Com uma mulher E não deixa E nem ajuda ela a crescer É burro O senhor que faz isso Me perdoe de dizer O senhor é burro Primeiro Porque numa separação É prejuízo pro senhor Porque você teve do lado Por 10, 20 anos Um peso morto E a senhora Que aceita Passar 10, 20 anos Sem fazer nada na vida Que gostaria de fazer Que título Que adjetivo Eu arranjaria pra senhora Eu me lembrei de um agora Acomodada Porque uma mulher ativa Uma mulher resoluta Uma mulher determinada Ela manda um cara desse Pra PQP Na hora Ela manda na hora Você me proibir de estudar Você me proibir De ter uma profissão Você me proibir De trabalhar Se eu não sei até quando Você vai me querer Vá plantar batata Então Eu não sei se estou errado Posso até estar errado Mas um casal Que vive numa dessas Os dois estão equivocados O camarada Tá sendo um burro E a mulher Tá sendo acomodada Sabe por que meu amigo O senhor tem medo De ser traído Primeiro passo Pra traição Tenha medo Você tem vontade De ser traído Vou lhe dar um conselho Começa a ficar com medo De levar um par de chifre Primeiro Não conheço Um corneado Que não começou Pelo medo De ser Chifrado Deixe sua mulher Agora Veja bem Olha a burrice do homem A mulher tá do lado dele O cara podia dizer Fulana Você tá com vontade De fazer um curso Você tá com vontade De voltar à faculdade Você tá com vontade De terminar o ensino médio Que você não terminou Porque o menino nasceu Propõe isso pra ela Porque se ela tiver interessada Ela faz Ô rapaz Que beleza Eu tava esperando Exatamente você Conversar sobre esse assunto Porque a mulher pode também Tem mulher acomodada Minha amiga Você sabe disso Tem mulher acomodada Tem mulher que ia dizer assim Não Quero não Eu prefiro cuidar da casa E dos meninos Aí você diz Olha Eu estou lhe dando a oportunidade De fazer o que você quiser Eu até lhe ajudo Agora fica o homem Com esse machismo Esse medo Olha O medo mais inútil Que tem É o medo de levar chifre Eu queria que alguém Me dissesse O que é que ajuda Você ter medo De levar um chifre No que é que lhe ajuda Eu queria Eu queria saber De alguém Que pudesse dizer Não rapaz Olha O meu medo De levar chifre Me ajudou Eu não levei Entendeu Então O medo da mulher Se encantar Com o outro lá fora Faz o cara Mantém a mulher em casa Quando a mulher tem sonhos Agora minha amiga Me perdoe Me perdoe Se você é uma mulher Determinada Você diz Sabe o que Para esse cara Sai da minha frente Saia Da minha frente Porque como é Como é que você me ama E não quer que eu faça Nada na vida Para o meu bem Tem homem que não Deixa a mulher Nem no salão de beleza Dar uma chapinha No cabelo O que é que é isso Meu amigo Você quer estar Uma mulher feia Não queira não Se a mulher ficar feia Você vai arranjar Uma bonita lá fora É ou não é Então essas coisas Acontecem Porque nós somos Muito mesquinhos Muito miseráveis Aí na hora De uma separação Você sai perdendo Por quê? Porque a sua mulher Não lhe ajudou Com o patrimônio De uma maneira Mais concreta Trabalhando Comprando também Um terreno Comprando também Um carro com o dinheiro dela Porque você não deixou Aí o juiz diz É ela Não tem nada Então a casa O carro Não sei o que Trânsito por cento de pensão O senhor se lasca Meu amigo Por quê? Porque o senhor foi burro Alô Bom dia Bom dia Eduard Oi Quem fala? É meu rizô Oi Maria José Tudo bem com você? Tudo bom E então? Oi Eduard Eu já ouvi dizer E por experiência própria Eu te digo Chifre é uma coisa Que o povo tem medo Mas chifre não dói Chifre só incomoda Quem tem chifre Vive incomodado Não é que sinta dor não É só porque incomoda Mas não dói não Agora com relação a essa questão Da pensão O que você acha? Agora com relação a essa pensão Eu vou perguntar a você Um detalhe Que eu peguei já um pouco No final Que eu estava lavando roupa Essa mulher tem filhos? Ela não tem mais filhos menores E segundo a esposa dele atual Foi ele que criou Os filhos que teve com ela Pronto Então vamos lá Quer dizer que tem 20 anos Que esse homem paga pensão Para essa mulher É Para ela Desses 20 anos Essa mulher nunca trabalhou Nem nunca arranjou outro marido? É Eu acho difícil Pois é Acho difícil que tenha sido assim Esse homem tem que procurar O direito dele Porque ele está fazendo uma coisa Que ela está dando para os outros homens Viu? Tá certo Porque não tem cabimento 20 anos essa mulher Não tem arranjado o marido Nem tem trabalhado Não tem nada Quer dizer que ela se acomodou Só com a migalha Que ele dá ela Pela lei casou de novo Pela lei casou de novo Ou entrou em concubinato Perde a pensão Pois é Ele tem que procurar ver isso Às vezes ela mora com alguém Pode não estar casada Ela mora com um cara Que tem mais contante que ele Tá certo Maria José Obrigado pela sua opinião Tá bom Às 10h51 O tempo está acabando Alô Bom dia Alô Acho que essa linha caiu 4006 6180 Ou 4006 6185 O danado é que a mulher dele Essa senhora que mandou a história Ela está desconfiada Porque ele parece que não tomou Uma atitude Não é Acho que ele deveria Até pra ficar de bem Com a mulher dele Não Eu vou tentar Porque ele não sabe Se vai ter direito de tirar Ele não sabe Mas ele podia tentar Amigo Tente Porque aí sua mulher Vai ficar sabendo Que você pelo menos Tomou uma atitude Sua mulher Está cobrando isso Né Não sei se ela tem direito Ou não de cobrar Mas Alô Bom dia Alô Bom dia Oi Tudo bem com você Tudo bem Graças E então O que é que você acha Graças Eu não entendo de lei Não Lei não é comigo Só um pouquinho Eu não vou explicar Nada sobre lei Mas assim No caso No psicológico dele Eu creio que é culpa Assim Pelo abandono E uma forma de recompensar Ela talvez Se ela não tem outra pessoa Com ela Né Eu creio que é só isso O culpa A gente que eu tenho Que eu encontrei Foi essa Mas culpa de que? De ter vivido com ela? De ter abandonado Deixado a ela A não ser que ele sinta Que causou algum prejuízo A ela E culpa nenhuma Ele tem Mas às vezes Na cabeça da pessoa Na mente da pessoa Porque ninguém vai sentir culpa Só porque separou do outro Exatamente Deve ter uma razão Não necessariamente Mas acontece isso Né Tá certo Tá bom querida Boa terça-feira Deixa eu ver se está mais um Muita gente ligando Alô, bom dia Bom dia Duarte Oi, quem fala? Eu não vou dizer meu nome não Duarte Não tem problema Ei Duarte Essa mulher Ela é doente, é? Não Ela não é doente Ela não Segundo a esposa dele Que mandou a história Essa ex dele Não tem nenhum problema de saúde E por que ela não Arranja um trabalho E vai trabalhar? É uma boa pergunta Né? É, porque Ela está acomodada Duarte De receber todo mês Aquela pensão E não quer procurar emprego Nem nada É acostumada a receber Todo mês a pensão E sobre a casa Duarte Você falou que ela mora Essa atual Mora em casa de aluguel Dela tomar uma decisão Mandar ele procurar A vida dele Botar ele na justiça Receber uma atenção também E viver a vida dela É, eu estou desconfiado Que esse nosso amigo Vai perder A atual esposa dele Por conta desse negócio É, mas eu acho Que esse nosso amigo aí Está com as duas Viu Duarte? Vocês são muito maldosas, né? Duarte? Posso fazer uma pergunta? Vocês pensam que nós somos maus assim Você está enganado Oi querida, fala Vai machucar você? Manda a brasa Você já traiu seus fôs? Ô, ô Ô, ô, ô Responde Responde Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou chamar Vou terminar um quadro Porque já está muito tarde Ai é, meu tio Tá bom, Brasa Bom dia Eu me lembrei agora Daquela história Do Ative a Primeira Pedra Oi querida Você está me desenhando Essa resposta no ar, viu? Tá certo Eu vou cobrar Eu estou pensando Eu estou pensando em escrever Minha autobiografia Ah, é fácil O que você acha? Tá bom, Duarte Um abraço Um abraço, querida Amanhã nós voltamos Com a procura da felicidade Estamos apresentando Com Duarte Júnior Rádio Globo Rádio Globo Rádio Globo Para todo tipo de dor Melhoral melhorou Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Esse medicamento é contraindicado Em caso de suspeita de dengue Rádio Globo Notícia Tempo bom Tempo bom Mundo melhor Com Rosana Jatobar Oi pessoal, bom dia Hoje eu trago uma boa notícia O voluntariado está crescendo no Brasil De acordo com a pesquisa do Ibope De cada quatro brasileiros Um realiza trabalho voluntário E esse número só não é maior Porque muita gente não sabe como ajudar Não sabe quais as instituições Que precisam de apoio E até mesmo que tipo de trabalho Pode ser feito Mas já existe um site na internet Que reúne muitas informações Sobre o trabalho voluntário E pode ser uma ótima ferramenta Para as pessoas que querem dedicar Um pouco do seu tempo Para ajudar a quem precisa Anote correntevoluntaria.com.br O site Corrente Voluntária É gratuito E possibilita o acompanhamento Das atividades Daquela instituição Que a pessoa ajuda Ou seja Você se sente motivado Porque vê os resultados Do seu trabalho voluntário Acesse agora mesmo E se cadastre Nesta rede solidária A recompensa Não tem preço Amanhã eu estou de volta Tempo bom Mundo melhor Com Rosana Jatobar Voltamos a apresentar Com Duarte Júnior Oferecimento Esmalte Dot O esmalte que acompanha você Bom dia Bom dia Bom dia 11 horas e 6 minutos Esmalte Esmalte da cor Dos seus sonhos Você faz sucesso Por onde vai Com esmalte dot E pode fazer sucesso De vendas Aonde você estiver No seu comércio Em Natal No interior Qualquer lugar Você liga para Armazém Paulino E sabe tudo Sobre você ter também Esmalte dot Aí no seu comércio 3421 1341 3421 1341 Você pode também ligar Para a perfumaria Dois Irmãos Ali na avenida 10 Em frente ao shopping 10 No 3223 1001 3223 1001 Esmalte dot Da cor dos seus sonhos Cristina Procura seus tios Que segundo ela Moram em Coronel Ezequiel E ela tem apenas Os apelidos Dedé e Didinho A mãe dela Chama-se Lúcia Gomes Bizerra E a vovó Já falecida Lúcia Fabrício Tá A sua vovó Já falecida Repetindo Pessoal aí De Coronel Ezequiel Sobre a notícia De Dedé e Didinho São os tios Da Cristina A mãe dela Chama-se Lúcia Gomes Bizerra O telefone Para qualquer informação É 8856 9376 8856 9376 Ok Daqui a pouco O governo Pode realizar mudanças Na aposentadoria Você que está Prestes a se aposentar E você que está E você que está começando Agora também É do seu interesse Porque 30 e 35 anos Passa mais depressa Do que você pensa Tem gente que começou A trabalhar agora E está nem preocupado Com isso Você devia ficar atento As mudanças no sistema Previdenciário Vou comentar daqui a pouco Ok Agora tem futebol Tem Van Nunes Em cima do lance Rádio Globo Rádio Globo Em cima do lance E agora para você que nasceu Em 7 de abril Vem aí o dia em que você nasceu As mulheres nascidas nesse dia Contagiam a todos Com seu entusiasmo e energia Demonstram grande criatividade Mas acabam seguindo caminhos Mais previsíveis E confortáveis Dão pouco valor Ao lado material da vida E deve Precadência Para não correr risco De passar por embate Paraços financeiros Devem resistir A tentação dos extremos Na alimentação Bebidas e outros divertimentos Para manter seu corpo Tão ativo quanto sua mente Os homens nascidos nesse dia São dotados de entusiasmo Criatividade Responsabilidade E mente crítica e objetiva Persistem em suas ideias E tendem a ser muito realistas Os indivíduos mais avançados Têm a capacidade De canalizar e direcionar A energia positiva Para seus objetivos sociais E religiosos Podem ter problemas Quando supõe Que amigos Ou colegas de trabalho Estão tão entusiasmados E entregues aos projetos Quanto eles O anjo de hoje O anjo de hoje ajuda A obter a graça de Deus E atua sobre a memória E a inteligência Ele favorece A proteção Contra os adversários Ou contra aqueles Que usarem seu nome Indevidamente Dá forças Para suportar As adversidades E o protegido E o protegido desse anjo Conseguirá O que deseja Desde que saiba o que quer Ele ajuda também A conseguir A benevolência de Deus Bolsa de oportunidades Você ligando Para o Manhã na Globo E vendendo Comprando Trocando Alugando Vendo Rádio Comunicador 7 km De alcance Rádio Comunicação 7 km De alcance E esteira elétrica 9195 3755 9195 3755 Vendo Casa Nas quintas Dois quartos Com quintal 27 mil 8818 6109 8818 6109 Caline Quer trabalhar De cuidadora De idosos Ela é técnica De enfermagem Qualquer informação Qualquer proposta De emprego Para a Caline É o 3 2 Não 3 3 0 1 18 65 3 3 0 1 18 65 Vendo Casa Na Ribeira Ótima localização Garagem Sala 4 quartos Sala de jantar Cozinha ampla Banheiro Quintal Quitada Saneada Quem quiser morar Na Ribeira Liga 3 2 0 3 3 3 mil 3 2 0 3 3 mil E na Bolsa De empregos Eu tenho Vendedora Com experiência Vendedora Com experiência 3 2 3 5 4 5 6 3 2 2 3 5 4 5 6 Eu tenho Também Operador De telemarketing Com experiência E Ensino médio Completo Enviar Currículo Para AMICO AMICO Ponto Vou ter Tem que soletrar Aqui mesmo Vou ter Soletrar AMICO Tá Ponto Natal CD Natal CD Arroba Iarro .com .br Você confere Essas oportunidades E outras Também Nas páginas Nos classificados Da Tribuna do Norte Ou na TN Online Tribuna do Norte Online Tá chegando mais um aqui Uma casa no Panatis 3 Por apenas 120 Liga para João Pintor 88910781 Casa no Panatis 3 120.000 88910781 E agora Cuidando de você A dica de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Você vai conhecer agora Os fantásticos benefícios Do cloreto de magnésio Preste atenção Quem sofre de bico de papagaio Nervo ciático Coluna Calcificação Pode se curar De forma perfeita Em dolor fácil e barata E tem ao mesmo tempo A cura de todas as doenças Causadas pela carência de cloreto De magnésio No passado Até artrose Tem casos de pessoas De mais de 60 anos Que 10 anos antes Estava quase paralítica Sentindo pontadas agudas Na região lombar Bico de papagaio Incurável Segundo o médico E após 5 anos O peso virou dor E apesar de todos os tratamentos Antes a dor só aumentava A dor só aumentava E aí Essa pessoa começou a usar Cloreto de magnésio E hoje ela dá um testemunho De que está totalmente curada Agora seria só para isso O cloreto de magnésio Preste atenção Não é remédio não É alimento Ele põe em ordem Todo o corpo E é indicado Para homens e mulheres E no caso das mulheres Ele ajuda a prevenir A osteoporose Então já falei Bico de papagaio Obesidade Nervo ciático Coluna Aterosclerose Rins Calcificação Deve iniciar o tratamento Com uma dose pela manhã Uma tarde E uma dose à noite Mas sempre consultando o médico Quando curado Deve-se tomar Continuar tomando Cloreto de magnésio Como preventivo Então por exemplo No caso da artrose O ácido úrico Se deposita Nas articulações do corpo Em particular Os dedos Que até incham Isso resulta De uma falha No funcionamento Dos rins Justamente Por falta de cloreto De magnésio Se em 20 dias Não sentir melhoras E não cessar A normalidade Né Aí Aqui tem uma indicação Que eu vou pular Porque na verdade Quem deve dizer Quantas vezes Você deve tomar É o médico Próstata Um homem muito idoso Já não conseguia urinar Algum tempo antes Da operação Lhe deram Cloreto de magnésio Como preparação E ele começou a melhorar Depois de uma semana Sentia-se bem E a operação Foi cancelada Há casos Há casos em que A próstata Regride Às vezes Ao normal Já pensou? Outros problemas Como reumatismo Rigidez muscular Impotência sexual Câimbras Tremores Frigidez Artérias duras Falta de atividade Cerebral Sistema nervoso Tudo isso Aí como é que a gente pode Utilizar? Você pode preparar E usar a solução De cloreto de magnésio Dissolvendo tantas gramas Tal, tal, tal O médico indica Mas você pode também Comprar Em lojas De produtos naturais O cloreto de magnésio Em cápsula Que no caso É mais prático Né? E Você pode encontrar Em farmácias De produtos naturais Ou mesmo nas alopáticas Né? Olha Câncer Consiste em células Mal formadas Por falta de alguma Substância Ou presença De partículas Tóxicas Essas células Anárquicas Não se harmonizam Com as sadias Mas são inofensivas Até certa quantidade Que o magnésio Combate facilmente Vitalizando as sadias Infelizmente Todo o processo canceroso Lento Não causa Nenhuma dor De alerta Né? Até que aparece Um tumor Né? Que segrega Tóxicos Que são vírus Muito variados Que invadem As células sadias Em ramificações Então Não esqueça O cloreto de magnésio Para uso humano Tem que ser do tipo PA Significa puro Para análise Se você for comprar O cloreto de magnésio Em loja de produtos naturais Por exemplo Você não esqueça De verificar Se tem PA As siglas PA E sua cor Bem branca Então Senhoras e senhores Espero que vocês tenham Compreendido A importância do cloreto de magnésio Para o organismo humano Consulte seu médico Fale com o especialista Pergunte para ele Sobre A possibilidade De você utilizar Cloreto de magnésio Porque o que eu falei aqui É apenas uma parte Né? De tudo Apenas uma parte De tudo Que o cloreto de magnésio Pode trazer De benefício Para a sua saúde Tá certo? E amanhã tem mais Cuidando de você Dicas de saúde Do Manhã da Globo Manhã da Globo Cuidando de você Voltamos a apresentar Manhã da Globo Com Duarte Júnior Bom dia Bom dia Bom dia Na Rádio Globo Show de notícias Ao vivo Pra você saber de tudo Aqui no Manhã da Globo A Secretaria de Justiça E Cidadania Divulgou o nome dos presos Os que fugiram Que fugiram na madrugada de ontem Da penitenciária estadual De Alcaçuz Anote aí Adailton Adailton Tiago Rodrigo Costa Sena, Rodrigo Felipe, Marcelo Rigo, Sandro Afonso de Souza Tavares, Tiago Batista Coelho e o Eliton Santos Cruz. É, relação longa, né? Parece até relação que a gente liga aqui do vestibular, né? 209. O negócio é o seguinte, é estranho. Eu não conheço a penitenciária estadual de Alcaçuz, eu nunca passei lá, eu não sei como é que é, mas a impressão que a gente tem, pela lógica, é que um presídio deve ter um espaço ao seu redor. Claro, quem não lembra da penitenciária João Chaves, na Zona Norte? Não tinha, por quê? Porque foi feito um conjunto praticamente em cima da parede do presídio. Então ali, se o bandido fugisse, ele já estaria na rua, na calçada, já pulava o muro da primeira casa que ele visse. Mas o que me estranha é que em Alcaçuz deve ter guaritas, não é? Deve ter. Nas guaritas deve ter quem? Guardas. O que é que faz um guarda numa guarita? Visualiza, não é? Um determinado trecho. Ele não tem visão biótica, não dá para ver muito longe. Mas, como é que pode? Trinta e dois detentos cavam um buraco e conseguem fugir, sair um por um de dentro do buraco e as guaritas, ninguém viu ninguém, ninguém viu nada, ninguém viu nada. Então, das duas, uma. Ou os guariteiros estavam dormindo, ou não tinha ninguém na guarita, ou eles são muito descuidados. Porque, vai lá que um preso passe por um buraco desse e saia correndo dentro do mato, lá, não sei. E tem mato ao lado, não pode ter mato. Eu queria que alguém me respondesse. Nos arredores de Alcaçuz, do pé do muro para adiante, alguns cinquenta, cem metros, tem mato? Não é para ter mato. Porque mato é sinônimo de esconderijo. Então, eu queria que alguém que entende de segurança e o que eu não entendo nada, me explicasse como é que pode fugir trinta e dois detentos e nenhum guariteiro viu nada. É brincadeira isso. Tem condições. Aí, olha a explicação aqui. A explicação é que eles aproveitaram o estado em que se encontra a penitenciária por conta da depredação que provocaram há dias atrás. Não, mas já houve fugas maiores do que essas e não tinha... o presídio não estava destruído, não. Por quê? Vamos à linha dois. Temos informações dos arredores de Alcaçuz. Alô? Aqueles matos que passam na teleta estão tudo cheios de mato. Por que eles não botam aqueles presos para limpar? É. Deixar tudo limpo. Sim, bem pensado. É. Mas não pode. Se um preso for pego com uma enxada na mão, o diretor do presídio vai... Quem fica lá preso é ele. Quer dizer que essa senhora está dizendo que o mato está alto lá nos arredores de Alcaçuz? Mas não pode ter mato. Não pode. Tem que ter pelo menos 100 metros de visualização fácil para que o guariteiro possa ver se tem alguém correndo, né? Fugando, como se diz na gíria popular. É um negócio... Eu não consigo compreender um negócio desse. Agora temos aí vinte e tantos soltos, né? Muitos deles de alta periculosidade. E... Estamos a mercer. A essa altura, todos eles já se apossaram de uma arma de fogo. E vamos ver o que acontece. Eu vou para o intervalo e em seguida eu falarei sobre mudanças na previdência social. Bom dia, bom dia, bom dia da Rádio Globo Onze horas e trinta e seis minutos na Globo. Olha, o governo pretende fazer mudanças substanciais no processo de aposentadoria. Na fórmula, né? No cálculo de aposentadoria. E eu quero chamar a atenção de vocês porque, na verdade, isso interessa a qualquer pessoa. Não é só quem já está perto de se aposentar, né? O seu futuro depende das mudanças que o governo faz no sistema de aposentadoria. Então, eu vou tentar ser o mais didático possível porque é um negócio complicado. Por exemplo, o governo hoje usa o fator previdenciário, né? Aliás, praticamente já deixou de usar. Mas, até então, o que é o fator previdenciário? Criado em 99 com o objetivo de desestimular a aposentadoria precoce, a fórmula leva em consideração idade, tempo de contribuição e expectativa de vida, conforme tabela do IBGE. O mecanismo, na prática, reduz o benefício de quem se aposenta cedo e puxa para baixo o ganho a cada ano, devido ao aumento da sobrevida dos brasileiros. Quais são os prós do fator previdenciário? Quais eram? Economia maior de recursos da Previdência, uma parte dos trabalhadores permanece mais tempo no mercado de trabalho e contribuindo para a Previdência. Quais são os contras? Prejudica quem começa a trabalhar mais cedo e torna mais difícil aposentadorias no valor do teto. E o teto hoje é de 4.600, por aí. Outro contra é que o valor fica abaixo do padrão médio de vida da pessoa e o segurado não consegue saber quando chegaria 100%. O governo agora está pensando numa fórmula chamada 85-95. 85 para mulher e 95 para homem. O que é? É uma fórmula alternativa que já havia sido aprovada pelas centrais sindicais e que agora é defendida pelo ministro da Previdência, Carlos Gabbas, para substituir o fator previdenciário. Para ter aposentadoria integral, idade e tempo de contribuição, teriam de somar 85 para mulheres e 95 para homens. Um exemplo, você contribui 35, mas precisa chegar aos 60. Você junta 60 mais 35 dá 95. É, integral. Aprovado no Senado, está parado na Câmara. Quais são os prós? Beneficia o trabalhador que começa a trabalhar cedo e desestimula a saída precoce do mercado de trabalho, já que o segurado tem condições de calcular quando vai chegar no valor de 100%. Você, por exemplo, se passar na Câmara, vai ser assim. Você tem 35 anos de contribuição e tem 58. Então, faltam dois para você chegar a 100%. Você junta 60 de idade com 35 dá 95. Homem, mulher é 85. É 10 a menos. E quais seriam os contras? Economia menor de recursos da Previdência e os críticos afirmam que, na prática, os beneficiários acabariam trabalhando mais para conseguir ganhar aposentadoria integral. Tá? É. É, o fator previdenciário tem esses contras que eu falei, né? E tá aí. se Senado, Câmara dos Deputados, Governo, chegaram à conclusão, tudo bem. A partir da promulgação e tal, né? Fechando questão, a mulher teria que somar 85, né? Entre idade e tempo de contribuição. Pronto. A mulher fez 55 e já trabalhou 30. Pronto. 85. Entendeu? E o homem chegou a 60. Já trabalhou 35. Entendeu? Fecha a conta e passa a régua. Ok? E agora eu vou para o intervalo porque ainda temos hoje a música inesquecível do dia. E aqui a Cyndi Lauper estava perdidamente apaixonada porque tem um trecho dessa música que ela diz assim não temos passado não queremos voltar no tempo vamos juntos ficar animados a noite inteira e assim que começamos ou começarmos o relógio vai marcar e continuar por toda noite não vai acabar até que chegue ao fim. senhoras e senhores Cyndi Lauper em Autor Delight Música inesquecível para você no Manhã da Globo Show de notícias ao vivo está chegando mais uma para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo Polícia apreende celulares de adolescentes que divulgavam fotos de amigas completamente nuas A equipe de Polícia Civil de Santana do Matos em parceria com o Ministério Público deflagrou na manhã de hoje a Operação Neverland o nome da fazenda do saudoso Michael Jackson Terra do Nunca com o objetivo de cumprir cinco mandados de busca e apreensão nas residências de seis adolescentes suspeitos de propagar imagens de jovens menores de idade nuas através do WhatsApp Os mandados foram cumpridos em Santana do Matos com a participação do Conselho Tutelar e em Natal e em Natal também os envolvidos são garotos de apenas 14 anos de idade As investigações que culminaram com a operação tiveram início em fevereiro deste ano quando boletins de ocorrência foram formalizados na delegacia de Santana do Matos noticiando que imagens de adolescentes nuas estavam sendo divulgadas através de grupos do aplicativo WhatsApp Além da divulgação das imagens foi produzido pelos jovens um vídeo montagem contendo não só as fotos de adolescentes da cidade como também fotos de outras adolescentes originárias de outros municípios Ao longo da investigação descobriu-se que tanto as aquisições das imagens das adolescentes como as divulgações e transmissões concentraram-se inicialmente em um grupo de adolescentes da cidade de Santana do Matos todos da mesma faixa etária e que pertenciam ao mesmo ciclo de amizade das vítimas utilizando-se da proximidade das adolescentes alguns dos adolescentes passaram a constrangê-las para que elas transmitissem fotos nuas e de posse da foto compartilhavam entre si através de aplicativo para telefones WhatsApp em um dos casos um dos adolescentes prevalecendo-se de ter conhecimento que a adolescente havia traído o namorado passou a chantageá-la se você não me enviar duas fotos nuas eu vou dizer para seu namorado que você passa chifre nele segundo o sentindo-se ameaçada e com receio de que fosse relatada a traição ocorrida no passado eu estou falando aqui de adolescentes a vítima enviou duas fotos nuas do jeito que nasceu após receber as fotos o adolescente continuou a chantageá-la dizendo caso você não me dê eu termino a amizade e divulgo as suas fotos onde é que esse negócio vai parar um outro jovem colega de uma das adolescentes que foi vítima prevalecendo-se do fato de que tinha adquirido a foto dela nua passou a constrangê-la estou com a foto sua aqui e se você não me mostrar sua bunda agora eu espalho ainda relatos de que adolescentes de Santana do Matos participam de grupos do WhatsApp composto por pessoas de todo o Brasil os quais não se conhecem e nem sempre se identificam reunindo-se apenas para repassar fotos e vídeos pornográficos bem como para marcar encontros não é possível saber se todos os integrantes desses grupos são adolescentes pois na sua maioria apenas aparecem os números não contendo fotos nem o nome do proprietário do telefone há um adolescente que relatou na delegacia que participava de 62 grupos do aplicativo e que não conhecia a maior parte dos integrantes desses grupos pois eram originários de outras cidades e estados em um caso específico da cidade uma adolescente de 12 anos relatou que pessoas desconhecidas passaram a adicionar o telefone dela nesses grupos e enviaram um vídeo de uma mulher fazendo sexo oral em um homem como a adolescente não entendeu a cena mostrou para sua mãe que imediatamente tirou a adolescente do grupo a delegada do município Paola Mauis diz que infelizmente os atuais adolescentes estão tendo acesso a conteúdos pornográficos e aos mais diversos tipos de perversidade sexual de forma prematura sem necessidade de sair de casa basta ter um celular que tem acesso a aplicativos e as redes sociais para manter contatos com pessoas de todo o Brasil as quais nem sempre tem boas intenções com esses adolescentes durante a operação foram apreendidos sete telefones dois pendrives dois computadores e um cartão de memória o material foi encaminhado para o Ministério Público para ser periciado com as buscas e apreensões de hoje a Polícia Civil e o Ministério Público pretende não só constatar a autoria da divulgação das imagens das adolescentes como também o responsável pelo vídeo montagem contendo as fotos desses adolescentes nuos e também de outras adolescentes do país o nome da operação faz alusão a terra do nunca do filme Peter Pan o local onde os meninos não crescem o crime para quem oferece disponibiliza transmite distribui publica ou divulga por qualquer meio fotografia contendo cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente está previsto no artigo 241a do estatuto da criança e do adolescente então meninas para evitar constrangimento não seria melhor vocês evitarem isso não é verdade eu volto daqui a pouco no Manhã da Globo bom dia bom dia bom dia da Rádio Globo para concluir esse assunto dessa operação que investigou e aprendeu celulares de garotos de 14 anos divulgando fotos de meninas nuas de meninas também adolescentes é bom lembrar você menina que namora que você não vai na onda do seu namorado de ficar tirando foto sua né nua porque a vingança quando termina o namoro você já sabe o que é né você fica na mão dele há meninas que estão sendo coagidas a continuarem transando com o namorado que elas não querem mais porque o camarada fica ameaçando jogar as fotos delas nuas nas redes sociais né então toda ação tem uma consequência né a galera não está aprendendo isso né não se ensina isso nas escolas né eu vou para outro intervalo e volto em um minuto estamos apresentando com Duarte Júnior oferecimento esmalte dot o esmalte que acompanha você voltamos a apresentar com Duarte Júnior bom dia bom dia bom dia na rádio Globo ok bolsa de oportunidades mais um anúncio Silvana está desempregada trabalha de doméstica o número dela 8753-7607 8753-7607 esmalte esmalte dot da cor dos seus sonhos e para você revender esmalte dot é muito fácil você liga para armazém Paulino 3421-1341 3421-1341 esmalte dot da cor dos seus sonhos terminou por hoje bom dia para todo mundo praticamente boa tarde né já é quase meio dia e até amanhã se Deus quiser e até amanhã Amém. Amém.